Boa noite pessoal, aqui quem vos fala é o piloto Rodolfo Marinho Pra quem ainda não me conhece, sou natural da cidade de Cururupu E no último final de semana nós fizemos uma corrida, duas corridas na verdade Uma na cidade de São João Batista e outra na cidade de Serrano do Maranhão na segunda-feira A cidade de Serrano do Maranhão deixou a desejar em vários aspectos Incluindo na desinformação entre Secretaria de Cultura E Prefeitura Municipal Rodolfo me explica, vamos lá Na hora de receber as premiações, a prefeita não tinha noção, segundo ela Do quanto era o valor da premiação Se não me falha a memória, 5, 6 mil reais era o valor total Eu me dirigi até a mesa que ela estava, junto com seus correligionários Apresentei o fly do próprio evento dela, que ela, não sei se fazia ideia Apresentei o fly e ela disse, olha, está diferente do que está aqui no papel Ela estava com um papel e uma caneta na mão E daí ela ficou reclamando que faltou, acho que, acredito que 300, 250, 300 reais de inscrição Que alguns pilotos não pagaram E ela informou que iria descontar do nosso que ganhou a corrida E nós que ganhamos a corrida, nós pagamos a inscrição E aí ficou aquele negócio chato Eu saí de perto, peguei meu celular de volta, mas fiquei ouvindo os murmurinhos Em relação a isso Ela informou que iria pagar na casa dela, às 8 horas da noite Mas até então ela queria que a gente recebesse no palco Prefeita, nenhum piloto quer fazer mídia para a prefeitura A gente quer correr, ganhar o nosso dinheiro e ir embora para casa Até porque a gente mora longe Eu sou natural de Cururubu, mas moro aqui em São Luís A gente rodou aí mais ou menos 1.000 km Nessa brincadeira toda De final de semana O dinheiro que a gente ganhou aí Não supre nem a metade dos custos que nós tivemos Mas nós não estamos reclamando do valor da premiação A gente está reclamando dos vídeos que estão sendo propagados A difamação com um colega Que não há necessidade de falar aquilo Querendo se promover em cima disso Por que você não fala que você não deu os troféus para a gente? E que você não estava disposta a pagar os bombeiros Inclusive você não pagou o organizador Não pagou os bombeiros E ainda queria cortar dinheiro nosso da inscrição Né? Seja mais honesta, prefeita Fale a verdade Não meia as verdades Não omita a informação Música Música Música